E aí o som? Tá gravando minha filha? Há muito tempo Depois vamos cantar uma canção aqui Para Papai Tierrax Primeiramente vamos fazer a farra de uma cachaça Depois é o momento de chorar Encosta tua cabecinha No meu ombro e chora E como tá louco Tua água toda para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora E não vai embora E não vai embora Encosta tua cabecinha No meu ombro e chora Vai, mano Tua água toda para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora E não vai embora E não vai embora E não vai embora O que gosta de mim E amor Eu quero o seu carinho Porque Eu vivo tão sozinho Mas não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora